Opa, aqui é o Rafael do Topografia com você e eu estou aqui para mais algumas dicas a respeito do Service CE Service CE é esse cara aqui que está aberto na minha tela, que é o mesmo que a gente tem na controladora para poder trabalhar com o GPS RTK, é o famoso capacete amarelo o tema de hoje desse vídeo é as top 7 configurações de trabalho do Service CE o Service CE como você pode perceber é um super software para a gente poder estar trabalhando com o RTK tem N ferramentas, N configurações são muitas realmente e o tema de hoje é a configuração de trabalho não é configuração de equipamento, não é configuração de levantamento, nem de locação é a configuração de trabalho, é o início ali eu vou te falar top 7 configurações que eu separei que eu acredito que sejam primordiais em todos os levantamentos, todos os trabalhos que a gente for fazer com o RTK mas essa é a minha opinião, pode ser que você ache que não precise de algumas ferramentas mas eu vou detalhar uma a uma que você vai decidir, você tem esse poder de decidir se você vai querer realmente utilizar ela no seu dia a dia ou não mas o interessante é você saber para que serve cada uma delas, para que no momento que você realmente precise você sabe que existe ela ali, você pode estar alterando, essa é a otimização, esse é o início do domínio ali do seu RTK que você sabe exatamente na onde mexer bom, chega de conversa, então vamos lá para o Service CE aqui vou partir do princípio, do início quando a gente abre o Service CE, ele pergunta se a gente quer continuar um trabalho anterior ou selecionar um novo existente e para configurar o trabalho a gente tem duas opções de configuração do trabalho se a gente continuar um novo ou anterior vamos supor que você está iniciando um trabalho que você já estava trabalhando para acessar essa configuração de trabalho, você pode vir aqui na opção 2, configuração de trabalho dentro da aba arquivos, então opção 2, configuração de trabalho é essa configuração aqui, são várias configurações que a gente tem para poder estar configurando o nosso trabalho agora se a gente criar um trabalho novo, vou criar um trabalho novo aqui rapidinho vou chamar aqui de config, e vou clicar aqui no verde quando a gente cria um novo trabalho, ele cai automaticamente nessa configuração de trabalho que a gente precisa fazer essas configurações eu nem vou falar aqui do distância, que é métrico, e o fuso porque isso daqui é como se fosse uma lei, é uma regra você tem que colocar isso daqui, pelo menos no Brasil o sistema de unidade é metro e a projeção aqui, que é o fuso é o fuso da região que você está trabalhando isso eu nem vou comentar, porque isso tem que existir aí na sua configuração agora a primeira top 7 aí das ferramentas são várias, como eu falei eu vou falar das principais aqui que eu acredito que você tenha que ter consciência a primeira delas é essa daqui, 0 ao azimuth vamos imaginar que se você estivesse trabalhando com uma estação total e quando você faz uma referência, quando você dá uma ré em um ponto você está falando para o equipamento, para a estação total que aquele ponto é a sua referência é o seu zero, o seu ponto zero então a partir dali, os ângulos que você vai estar abrindo ele vai estar calculando e gerando essas coordenadas então o zero ao azimuth é quase a mesma coisa então quando você estiver trabalhando com alguma coisa relacionada ao azimuth aqui no Service E ele tem várias ferramentas que a gente pode estar trabalhando com esse ângulo que é o azimuth a gente pode, por exemplo, jogar um offset através de um azimuth a gente pode fazer um desenho através de um azimuth pode fazer um monte de coisa fazer um estaqueamento referenciando com o azimuth também então esse zero azimuth eu já até dei bastante dicas a respeito dele mas é o seguinte, se ele estiver com um norte aqui no zero azimuth tudo relacionado ao azimuth que você for trabalhar a referência dele, o zero dele é o norte então se você está com a referência no norte aqui e você abre um ângulo de 90 graus ele vai ficar mais ou menos assim, concorda? se você estiver com ele para o oeste o oeste, o W é o oeste, tá? se ele estiver, aí você abre um ângulo de 90 graus ele vai te direcionar com essa referência aqui que você estiver alterando e isso daqui também é importante você saber porque às vezes está configurado como o oeste e quando você importa algum TXT, algum DWG pode ser que os seus pontos estejam espelhados na visualização aqui do mapa se você for alocar, fazer uma alocação de pontos vai ficar legal, vai ficar normal mas se estiver nessa configuração aqui diferente do norte, que o norte é o padrão pode ser que esteja rotacionado no momento que você abrir ele no mapa então essa foi o top 1, a primeira ferramenta porque já está na aba sistemas, tá? não tem uma segmentação não de ah, essa é a melhor, essa é a pior, não você que vai definir qual que é qual mas eu separei exatamente as 7 para você ter consciência de uma a uma então essa foi a primeira ferramenta da top 7 depois a gente vai vir aqui na aba formato dentro de configuração de trabalho ainda e a top 2, a segunda ferramenta é essa daqui, formato de ângulos como eu falei para você, a gente pode estar trabalhando jogando azimuth, desenhando fazendo locação através de direção e a gente pode estar definindo se as informações que a gente tem ou que a gente quer alocar é um azimuth ou é um rumo então eu vou te dar um exemplo aqui a gente tem essas duas opções de formato de ângulo rumo ou azimuth vou deixar como rumo vou clicar aqui no verde vou vir aqui em locação aba levantamento, implantar pontos aqui a gente tem a informação de rumo, tá vendo? se a gente for fazer uma locação por direção se a gente tiver uma informação na mão ali, um projeto ou uma matrícula antiga se ele estiver em rumo beleza, está como rumo agora sim, se estiver em azimuth é lá nessa configuração que eu estou te falando que você vem aqui e altera lá quer ver? ele está chiando aqui que está sem coordenado vou fechar vou voltar a uma configuração de trabalho você já aprendeu aqui aba arquivo configuração de trabalho a gente vai voltar aqui na aba formato a gente estava com o formato de ângulo como rumo vou mudar para azimuth vou clicar aqui no verde de novo então confirmei cliquei no verde ali que é o azimuth que eu quero estar utilizando vou vir aqui de novo olha, já mudou o azimuth olha só que interessante e ele está me falando que o azimuth a referência dele está entre parênteses o W porque aquele zero do azimuth na primeira configuração eu deixei como o West lá se estivesse Norte ele nem aparece nada porque estava padrão mas ele está te identificando olha que bacana então você está entendendo aqui a sua referência para fazer uma locação por direção é o azimuth só que ele está com referência no West você já sabe mudar isso se você quiser para Norte você sabe que é a primeira configuração que a gente fez lá continuando aqui então vou voltar aqui na aba formato e mesmo assim eu dei um exemplo simples ali da parte de locação mas tem muitas ferramentas que utiliza os ângulos rumo e o azimuth então essa foi a segunda ferramenta você entendeu? a segunda configuração aqui de trabalho a definição ou seja a alteração entre rumo e o azimuth tudo isso vai depender dos dados que você tem em mãos dos dados dos projetos etc depois aqui ainda em aba de formato a gente tem o formato de inclinação ela é a terceira configuração aqui que a gente está vendo essa lista de sete o formato de inclinação então se você clicar nessa setinha para baixo nós temos três opções de formato de inclinação você vai perceber que tem muito erro de tradução aqui no Service CE mas dá para entender o primeiro é porcentagem o segundo é ângulo o terceiro é por porção está escrito aqui mas é a mesma coisa que proporção vou te explicar um a um quando o formato de inclinação está com porcentagem quando você tem um projeto em mãos e você vê vamos imaginar que você tem um projeto civil em mãos e você vê que aquela drenagem está com caimento de 1% por exemplo, 0,5% é exatamente isso é aqui que você tem que configurar por exemplo, se tiver em ângulo aquela drenagem está com 1 grau de caimento você tem que vir aqui e selecionar ângulo agora proporção é mais utilizado quando é feito uma terraplanagem um projeto de estradas que a gente tem aqui no Service CE também a gente pode criar um projeto de estradas do zero e a proporção é para talude quando você faz corte e aterro e a proporção do talude às vezes o padrãozinho no corte é 1 para 1 no aterro é 1 para 1,5 então se você tem um projeto que está te falando que o talude tem essa proporção você tem que vir aqui e configurar para você poder fazer a locação desse talude ou para você poder configurar o projeto de estradas que a gente consegue fazer exatamente aqui dentro do Service CE a porcentagem vou dar aquele mesmo exemplo da locação vou clicar aqui em porcentagem vou clicar aqui no verde isso são um dos exemplos onde pode estar utilizando a gente pode também fazer locação com caimento de ângulo vou vir aqui novamente na aba levantamento segunda opção implantar pontos e a gente tem aqui a inclinação o mesmo exemplo que eu te dei de locação por direção eu cliquei aqui ele falou que está coordenada zero porque aqui em cima está zero se eu tivesse uma coordenada aqui ele iria chamar mas olha só como é que está as referências aqui o azimuth se eu for fazer uma locação por direção eu tenho o ângulo 126 graus 36 minutos e 30 segundos que é um azimuth e eu tenho uma inclinação de 1% de caimento então eu colocaria aqui menos 1% se fosse ângulo você iria mudar lá para ângulo aqui iria estar aparecendo também ângulo então muitas ferramentas a gente consegue estar trabalhando com esse formato de inclinação é mais parte de obras pode ser que tenha gente falando ah Rafael mas eu só trabalho com área rural não tem essas coisas e tal pode ser que você não trabalhe porque você não tem o conhecimento mas depois que você conhecer tudo que tem aqui dentro do Service muitas ferramentas que abrem a nossa mente para poder atacar novas áreas de trabalho tem muita gente que trabalhava só com de referenciamento depois do curso avançado feito comigo que chama Domínio Service os caras foram para outras áreas de civil projetos e tal muita gente que trabalhava só com gel mesma coisa ao contrário gente que trabalhava na parte de obra não se atentava por exemplo a divisão de área que dá para fazer aqui dentro do Service que o cara começou a pegar ali levantamento de passo e dividir os passos para o cara isso gera mais faturamento para a sua empresa bom voltando lá ao nosso tema vou voltar aqui de novo na aba arquivo configuração de trabalho então está definido aqui na aba formato o nosso formato de inclinação depois a gente tem o formato de PK tudo que você vê relacionado a PK é estaqueamento onde mais tem PK por exemplo tem aqui na aba Coco armazenamento PK que é armazenamento de estaqueamento então tudo que você vê PK é o estaqueamento ou seja várias estacas em um segmento que você definir vamos voltar aqui de novo e esse formato de estaqueamento ele é muito simples de entender inclusive tem um vídeo meu que eu eu já falei a respeito dele vou deixar ele como um lembrete aqui para você aqui ou aqui vai aparecer aí na sua tela para você poder entender melhor a definição mas ele é basicamente o seguinte se você clicar nas opções aqui para baixo tem várias várias opções de configuração desse formato de estaqueamento eu vou explicar só um aqui o que muda é as casas decimais percebe que depois do ponto tem vários zeros isso daqui é a precisão ali daquele daquele estaqueamento e o mais importante que você tem que entender quando tem esse mais e tem duas casas aqui é o seguinte vamos imaginar que a gente tem essa configuração aqui ó mais 00.000 aqui se chegar se o seu estaqueamento se o seu eixo tiver mais de 100 metros ele vai zerar aqui e vai colocar o número 1 na frente do mais por exemplo se ele está com o estaqueamento lá 99 e chegou nos 100 metros ele vai colocar o número 1 na frente do mais e vai zerar o restante se for 200 metros ele vai colocar 2 mais 00 se você tiver um eixo por exemplo que tem 350 metros como é que vai ficar esse estaqueamento na sua visualização quando você for ver a configuração de estaqueamento vai ficar 3 mais 50 agora tem outra opção aqui de 3 casas depois do mais que é como se fosse 1000 a cada 1000 metros ou seja a cada 1 quilômetro esse é interessante também que é a cada 1 quilômetro ele vai colocar o número 1 na frente tem 2730 metros o seu estaqueamento o seu eixo então como é que vai ficar vai ficar 2 mais 730 aqui nessa configuração vê o vídeo que você vai conseguir entender ainda melhor que eu dou um exemplo mais bacana bom aqui a gente já viu então é até a quarta opção até a quarta configuração de trabalho depois nós vamos vir aqui para a aba opção isso aqui tudo é relacionado a parte de configuração da obra de levantamento eu vou fazer um novo vídeo que é relaciona a configuração da obra para locação tá legal então nós vimos aqui 4 faltam 3 ainda e a gente vai ver eles agora nessa sequência na aba opção tem uma lista de opções que a gente pode ativar ou desativar aqui no service e é muito interessante que você saiba de todos eu estou te falando as principais aqui para você poder sempre lembrar delas a primeira é exatamente essa daqui usar tabela de códigos para descrição eu já vou mostrar para você qual que é a segunda é essa daqui permitir opções de importação no DXF ou DWG deixa ativado esses daqui que você vai entender que são muito interessantes esses caras aqui vamos às explicações aqui agora a primeira ativação que eu solicitei para você usar tabela de códigos para descrição no momento que você faz o levantamento do seu ponto quando você coleta aquele ponto que ela é coordenada você normalmente tem que sempre escrever vou mostrar na prática aqui a gente normalmente sempre tem que escrever a nossa descrição vou vir aqui em armazenagem de ponto aí normalmente deixa eu deixar o padrão como que é normal vou desmarcar essa opção aqui sempre que a gente vai coletar um ponto a gente tem que vir aqui e escrever por exemplo árvore vou dar um exemplo aqui tá não tá fixo ele tá falando vou coletar do mesmo jeito não faça isso em campo coletou esse ponto árvore aí depois eu vou coletar outro ponto só que eu quero que ele chame poche eu tenho que vir aqui e chamar poche vou clicar aqui no verde para coletar coletei poche aí chegou uma outra árvore para mim coletar de novo o que eu tenho que fazer tem que vir aqui de novo escrever árvore porque porque tá desmarcado aquela opção lá vou clicar aqui no verde de novo agora em conjunto aquela opção que a gente acabou de marcar e essa daqui também aqui na configuração pedir alturas e descrições acontece o seguinte vou clicar aqui para coletar ele já me mostra todas as descrições que eu escrevi anteriormente ou se eu tiver numa lista de biblioteca para poder criar a gente tem esse vídeo também aqui no nosso canal vou deixar aqui também para você ver mas vê depois termina de ver esse vídeo aqui depois você volta e ver essa parte de criação de uma biblioteca aqui criação de várias descrições o interessante é você saber que tem essa opção aqui para você não precisar ficar reescrevendo as descrições você usou uma descrição se você tiver aquela opção marcada que a gente acabou de ver ele vai armazenar aqui nessa sua lista então se você coletar aqui de novo você já tem aqui por exemplo o poste que a gente acabou de solicitar eu tenho uma puta de uma lista aqui aí eu clico no verde já coletou como poste também porque está ativo aquela opção e porque está ativo essa opção aqui também de pedir alturas e descrições vou desmarcar aquela opção para você ver a diferença pode ser que o seu esteja diferente se eu marcar aqui vou vir aqui em opções vou desmarcar então esse cara aqui usar a tabela de código para descrição mas deixa ele ativo ele é interessante ativo vou vir aqui em armazenagem de ponto vou coletar mais um ponto aqui de exemplo e aí não tem nenhuma descrição porque aquela parte estava desligada ele não te mostra todas as descrições que você tem se estiver desligado ótimo entendeu se tiver alguma dúvida pergunta aqui nos comentários que eu respondo vamos voltar aqui de novo agora a gente viu acabou de ver a quinta configuração da top 7 vou vir aqui em configuração de trabalho de novo e a outra opção aqui na aba de opções todas são muito importantes eu aconselho que você estude todas elas tenta te descobrir fuça aí no seu FCE mesmo para você poder entender cada uma delas aí a outra opção que eu pedi para você solicitar é essa daqui permitir opções de importação no DWG ou DXF o que acontece aqui quando você ativa essa opção quando você importa um DWG você tem a opção de poder estar importando bloco texto pontos topográficos se não tiver se tiver desmarcado esse cara ele vai importar diretamente um DXF ou um DWG cru sem nada só as linhas e é horrível esse desse é bom porque não pesa tanto né quando você importa mas é interessante que você tenha todas as opções todas as opções do desenho para você poder entender melhor o DWG vamos dar um exemplo na prática vou vir aqui para importar um DWG só clicar aqui no mapinha vem aqui na aba arquivo DXF DWG vou importar um DWG eu estou passando rápido essas fases aqui porque não é um intuito o intuito é você entender a configuração uma outra aula posterior a gente consegue estar trabalhando por exemplo só importação de arquivos eu vou vou vir aqui então vou importar um arquivo deixa eu localizar ele aqui achei um DWG aqui então a gente está com aquela opção marcada de importar de permitir opções de importação vou clicar aqui você vai ver agora exatamente aqui que você vê as opções de importação quando você clica para importar então a gente tem essas opções aqui que a gente vai explicar num vídeo posterior mas é interessante que você entenda cada um deles para que serve que é mais ou menos assim vou clicar aqui no verde e ele vai importar o DWG completo com todas as informações que eu tenho lá no DWG se tivesse desmarcado ele só ia importar as linhas agora nesse caso esse DWG tem texto tem bloco tem cor diferente de linha e tal você vai ver a diferença ele vai ficar um DWG bem mais pesado mas ele é bem mais completo aí é opcional vou fechar ele aqui vou abrir de novo só para ele parar de dar esse bugzinho mas olha só vem tudo que tem dentro do DWG inclusive um arquivo a mais aqui que estava deslocado mas olha só que bacana olha só para você perceber ele veio tudo mesmo veio os textos veio linhas e o mais importante na minha opinião é a criação de pontos se você tem um pontinho topográfico lá no DWG aqueles pontinhos que você consegue alterar são pontinhos de coordenada ele gera aqui dentro do Service Air o Service Air entende que aqueles pontos topográficos você quer utilizar eles então ele cria aqui dentro do Service Air novos pontos utilizando aquelas referências inclusive olha só que importante ele gera aqui na lista de pontos você viu que aquele levantamento eu só tinha coletado aqueles primeiros pontos não tinha mais nada depois ele criou uma lista de coordenadas baseado nesse DWG que eu importei por quê? por causa das opções de importação do DWG se não tiver ativa aquela opção você não consegue importar nada você só importa as linhas fica mais leve só que fica faltando informação ali teoricamente então é opcional você que vai decidir se você quer isso ou não e a sétima e última configuração ela é apenas para informação também do seu trabalho que é aqui dentro da aba novo trabalho mesmo definir atributos de trabalho aqui é bem estético mas é legal você adicionar alguns atributos de trabalho no seguinte eu vou vir aqui adicionar alguns atributos de trabalho o que eu escrever aqui quando eu criar uma obra nova ele vai perguntar para mim qual que é esse atributo para essa obra eu vou colocar aqui por exemplo cliente vou dar um exemplo aqui cliente vou criar mais um aqui propriedade eu vou dar os exemplos e vou fazer na prática você vai entender melhor data sei lá cidade você pode criar o que você quiser operador do RTK por exemplo bom criei uma lista aqui de atributos vou clicar aqui no verde e onde que aparece isso aparece quando a gente criar uma obra nova ele vai fazer todas aquelas perguntas para você para você poder preencher que você vai conseguir identificar é uma forma de você se organizar seu trabalho vou clicar aqui em trabalho vou criar vou criar um trabalho novo vou chamar só de novo vou clicar no verde e eu vou te mostrar aqui agora depois de configurado o trabalho configurou aquelas opções que a gente acabou de ver vou clicar aqui no verde de novo ele pergunta cliente eu vou escrever aqui Rafael propriedade fazenda São João por exemplo data hoje é dia 16 do 6 de 2019 vou clicar na cidade Assis São Paulo e o operador Rafael também então você criou essas opções na onde que você pode ver isso além de você poder ver nos arquivos brutos aqui você consegue ver também se você descarregar o seu arquivo exportar ele em TXT completo aqui a gente tem as opções operador Assis essa data o cliente etc então você consegue estar se organizando se você quiser assim se organizar então essas foram as dicas de hoje espero que você tenha gostado eu quero aproveitar e te fazer um convite dia 27 do 6 agora quinta-feira eu vou fazer um evento ao vivo às 8 horas da noite às 20 horas horário de Brasília que é um evento que é um workshop é uma discussão uma troca de ideias a respeito dos guias práticos que pode salvar o seu dia com o RTK em campo é os guias práticos essenciais do Service CE se você quer se inscrever é gratuito é 100% gratuito não tem custo nenhum 100% online também a gente vai fazer através de uma plataforma se você quiser participar desse evento que não tem custo nenhum é só para agregar mais conhecimento aí para você se cadastra no link aqui embaixo ou se não você acessa www.servicece.com.br barra o cadastro traço workshop traço guias eu vou deixar escrito aqui e tem um link aqui embaixo também ou aqui em cima para você poder se inscrever não tem custo nenhum é só para você ter ainda mais conhecimento a respeito deles a gente se vê por aí um abraço e aí e aí Obrigado.